Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Santos Católicos no Youtube. E hoje, dia de Santa Ediviges, nós vamos rezar junto a oração de Santa Ediviges em auxílio aos endividados, aos desempregados, aos desamparados. Então, vamos começar. Ó Santa Ediviges, vós que na terra fostes o amparo dos pobres, a ajuda dos desvalidos e o socorro dos endividados, e no céu agora desfrutais do eterno prêmio da caridade que em vida praticastes. Suplicante, te peço que sejais a minha advogada, para que eu obtenha de Deus o auxílio de que, urgentemente, preciso. Faça o seu pedido, seja para pagar uma dívida, para alcançar a graça de conseguir um emprego. Alcançai-me também a suprema graça da salvação eterna. Santa Ediviges, rogai por nós. Amém. Muito obrigado por assistir este vídeo. A Santos Católicos agradece e te presenteia. Você receberá gratuitamente o nosso e-book de orações, nosso livro digital, com 10 orações poderosas e milagrosas, que servem e te auxiliam para vários momentos na sua vida. Para receber o seu, basta clicar no link aí na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário. Se chegou até aqui e gostou do que viu, deixe seu like, pois isso ajuda a este vídeo chegar a mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, peço gentilmente que se inscreva, e assim nos ajude a transformar o YouTube em um lugar de evangelização. Muito obrigado e a paz de Cristo. Se inscreva no canal, peço gentilmente que se inscreva no canal, peço gentilmente que se inscreva no canal. E aí